Ah, pelo amor de Deus, meu Deus. Travou aqui, no meio. Aqui é onde tá dentro, aqui ó, pra pegar o checkpoint. Ah, é delícia, agora foi. Agora foi também. Eu posso convidar ele pra aí, com mais o que o cara aqui? Já é risquinho, ó. Tá certo? Pode iniciar, Bebê. Olha lá, Bebê. Eita, todo mundo tá correndo. Puta, velho. Saiu da fita. Ah, cara, eu tenho que comprar o Osini, velho. Tô com o Osini, velho. Tô com o Osini, velho. Vai com o T20 aqui, né? Eu não tenho o Osini. Bora acabar essa corrida, eu vou comprar o Osini ou o Wings? Ou tentando. Fala aí pra galera que amanhã tem live pra eles, tá tudo mundo junto. Fala aí. Opa. Eu nem vi se eu coloquei. Eita, pô. Dez pessoas, cara. Pô, assim é da hora, velho. Mas tem que ser modo fantasma. Mas nem isso aqui sem ser modo fantasma? A zona aqui é, velho. Caraca, velho. Só pancadaria, doido. Tá soprendo aqui, tá travando. Será que os caras manjam a Horaid? Acho que vocês nem fazem, né, doido? Não, tem os começando aí. Tem os começando aí. Desinocentes. Mas quem tá liderando é o... É o comando. Meus cara não é ruim não, porque eu tô em décimo, fã. Ah, mas o cara é bom aqui, na corrida. Eu tô em terceiro, né? Tô em décimo porque meu GTA tá travando e daí eu vi que ele pra trás. Aí a galera vai tudo pra frente. aí se não eu tava em primeiro carinha ali que tá em primeiro mano carinha tá tudo contente em que é mesmo pedra faz o ganho 154 mal em essa aqui é difícil velho essa corridinha aqui é foda não lembro com o que você tem que entrar aqui na minha vida muito bem aqui é fácil tá porra bati nas frutas e os caras não sabe o que fazer o luquinha foi em que lugar o terceiro eu tô em segundo e já tô travando e eu também tô indo toda hora para agora fora um pouco eu tenho que ter duas vozes arrumar uma vez eu já quero ver se dá hora de jogar vambora cara eu consegui de primeira já aqui ó tô em quarto boa explica para os caras aí como é que os caras a primeira vez tem que entrar no buraquinho aí viado galera tem que entrar no buraquinho aí ó eles estão me ouviram me ouviram não acho que o chat vai ser desligado depois os caras entrar no comand tem que passar o ts para os caras entendeu peraí a galera tá falando aí se tiver eu nem tô escutando bem parte do meu volume por que os primeiros não saem da corrida né só para sair nos últimos passei a segunda volta em segundo e os caras saiu dois e caraca velho quer ver e de primeira de novo de prima rapaz e eu esqueci um lugar que o luca vou ganhar em terceiro e a ver o cara aqui na minha frente aqui é o último e o maluco já chegou aqui ó tava é a delícia e como assim mano e é do guilherme aí beleza coisa eu tô em quarto velho o meu quem tá em terceiro eu ganhei já não sei lucas o terceiro que o segundo tá vendo o 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